Cairá la sanona Guzmão, o padre Hermínio de Fátima Gonçalves, saia nessanças em Bacazo, providência cautelar ligado a publicação relator e comissão de justiça no país e a média social. Também hoje, mais ou menos, tuco sano lúdare, líder carismático e marca presença e tribunal distrital dele, rodejado a declaração. Nunemos arcebispo, metropolítico do Brasil do Carmo da Silva, SDB, la marca presença, tamba será o que esta notificação. Rússia Tribunal Distrital dele, se dá o que despais o justi anuncio apostólico. Providencia cautelar ligado a declaração, com a documento de B, labelça e consumo público. Equipa Cobertura, XMN.